Olá, eu sou Helena Matos, terapeuta holística e professora de benzeduras. E você está no canal Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzeduras e poderosas orações que podem te ajudar muito no dia a dia. Estou muito feliz de trazer essa benzedura para vocês hoje, porque é a benzedura que eu acho mais bonita. Cada uma tem um gosto, cada pessoa tem um gosto, mas eu acho essa benzedura fantástica. É para crianças. Qualquer coisa, qualquer mal, qualquer estranhice que teu filho tenha, tua filha, desde pequenininho até for grande, você pode fazer essa benzedura que é muito linda. Você deve ter um galinho ou três galinhos de arruda de guiné, de alefim, ou de alguma coisa cheirosa que as crianças gostem, enfim, da participação da natureza, que você vai usar para fazer essa benzedura. Ok? Então, Benza Comigo. Criança linda, o que é que tu tens? Não fale, meu bem, não conte a ninguém, não mexa, neném, que eu vou te vender. Ó olho gordo, inveja ou quebranto, com dois te puseram, com três eu te espanto, com os poderes de santo, pai, filho, espírito santo, eu te tiro do corpo e te boto num canto. Mato e arremato e arremato e te ponho de quatro, te pego, te parto, te jogo no mato. Sai mal olhado, vento virado, vai excomungado, não fiques parado, vai do outro lado, vai pra bem longe, lá no mar salgado. Meu bom Jesus, que morreu na cruz, tão cheio de luz, acorda lembrança, porque foste criança. Criatura mansa, pega o quebranto, põe no teu manto, acaba com o pranto. A Virgem Maria, de noite e de dia, já me dizia que te curaria, eu te levanto deste quebranto e do mal olhado, de tudo virado, desengonçado, mas embolfado, está tudo acabado. Criança animada, já não tens mais nada, vai-te curada, a gente deseja que vaza a igreja e que assim seja. Criança linda, o que é que tu tens? Não fale, meu bem, não conte a ninguém, não deixa neném que eu vou te benzer. A olho gordo, inveja o quebranto, com dois te puseram, com três eu te espanto. Com os poderes de santo, pai, filho e espírito santo, te tiro do corpo e te boto num canto. Mato e arremato, te ponho de quatro, te pego, te parto, te jogo no mato. Sai mal olhado, vento virado, vai excomungado, não fiques parado. Vai do outro lado, vai pra bem longe, lá no mar salgado. Meu bom Jesus, que morreu na cruz tão cheio de luz, acorda lembrança porque foste criança. Criatura mansa, pega o quebranto, põe o teu manto, acaba com o pranto. A Virgem Maria de noite e de dia já me dizia que te curaria. Eu te levanto deste febranto e do mau olhado de tudo virado, desengonçado, mas embonfado. Tá tudo acabado. Criança mimada, já não tens mais nada. Vai te curada, a gente deseja que vás à igreja. E que assim seja. Criança linda, o que é que tu tens? Não fale, meu bem, não conte a ninguém, não mexa, meu bem, eu vou te benzer. Ó olho gordo, inveja ou quebranto, com dois te puseram, com três eu te espanto, Com os poderes de santo, pai, filho e espírito santo, te tiro do corpo e te boto num canto. Mato e arremato e te ponho de quatro, te pego, te parto, te jogo num mato. Sai mal olhado, vento fechado, vai excomungado, não fiques parado, vai do outro lado. Vai pra bem longe, lá no mar salgado. Meu bom Jesus, que morreu na cruz, tão cheio de luz. Acorde a lembrança, porque foste criança, criatura mansa. Pega o quebranto, põe no teu manto, acaba com o pranto. A Virgem Maria, de noite e de dia, já me dizia que te curaria. Eu te levanto deste febranto e do mau olhado, de tudo virado, desengonçado, mas engonfado, tá tudo acabado. Criança animada, já não tem mais nada, vai te curada. A gente deseja que vaza e veja e que assim seja. Amém. Você já viu uma vencedura tão bonita como essa? Sou apaixonada por ela. Benza seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, as crianças queridas. Compartilhe essa vencedura com seus amigos. Ela é muito linda e perfeita. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.